A América tem um novo presidente. Aqui em Chicago, milhares de pessoas celebram a vitória de Barack Obama. As urnas fecharam há poucos minutos e tudo indica que o democrata seja o grande vencedor. Vive-se um ambiente de festa. Há candidatos, bandeiras no ar e a multidão espera para ouvir o concurso de vitória. É tudo por agora a partir do Chicago, Estados Unidos. Boa noite e obrigada.